Cristão, irmão, tenta em todo o mundo Braços abertos, o olho é pra navar Aê, já! Esse samba é só porque Rio eu gosto de... Na mangueira! A morena vai sambar O seu corpo todo vai dançar Rio de sol, de céu, de mar Dentro de mais um minuto estaremos no caminhão Rio de janeiro, Rio de janeiro Rio de janeiro O Cristo reivindicou Braços abertos, o olho é pra navar Este samba é só porque Rio eu gosto de você A morena vai sambar O seu corpo todo vai dançar Aperte o cinto e vamos chegar A água brilhando, olha a pista chegando E vamos nós A terra salve, Deus E te abre o mar e tá E da costão de pedra do som Dois pra navar Amém. Amém. Vamos lá. João Boça. A sala cala, o jornal prepara quem está na sala com pipoca e baile. O rumo sai voando, o romance. O tempo corre, o suor escorre, grande, corre, 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 o mocinho chegou. Eu esqueço sempre nessa hora, linda loura, minha velha fuga toda em paz. Eu esqueço sempre nessa hora, linda loura, o quanto me custa dar a outra paz. A sala cala, o jornal prepara quem está na sala com pipoca e baile. O rumo sai voando, o romance. O tempo corre, o suor escorre, grande, corre, 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 o mocinho chegou. Quando a luz acende uma tristeza trago presa, minha coragem muda em cansaço. Pois toda vida em série que se preza, dizem, reza, acaba sempre no melhor pedaço. Com, sobre, limite quebrinho vai as louco e baile. Não relationship no melhor pedaço na sala com pipoca e baile. Quando a luz acende uma tristeza traga, men Она inteira quebrou a terceira forma depois. Expeço sempre na baile. Obrigada.